Oi gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje é dia de tag. Hoje eu vim responder a tag do leitor ansioso, que quem criou foi a Kabuki, maravilhosa, lendária. E assim, eu acho que essa tag e eu fazemos isso aqui, ó. Porque eu sou ansiosa e nada mais justo do que responder essa tag. Porque eu sou ansiosa e sou leitora e sou ansiosa. Primeira pergunta, gatilho. Um livro que você quer muito ler, mas passa mal quando pensa que vai demorar muito pra acontecer. O primeiro é a dita continuação de Crescent City, Casa de Terra e Sangue, Cidade da Lua Crescente. Que eu já li ano passado e vou reler agora em junho com o projeto Astra Vars. E assim, eu tô salivando pela continuação, porque esse livro termina de uma maneira muito louca. E eu preciso da continuação e eu nem sei, acho que vai lançar só agora em 2022, se não me engano, o livro. Então, sofro. O segundo é Game of Thrones. Mas assim, eu nem comecei a ler Game of Thrones. Eu parei em 60% do primeiro livro justamente por isso. Porque eu sei que tem mais livro pra lançar e eu não sei se o George R. R. Martin vai estar vivo pra fazer isso. Então assim, eu sigo muito preocupada com o andamento dessa série. Porque depois que eu vi o final da adaptação da série da televisão, eu precisei dos livros, porque eu achei uma bosta aquele final. Então, eu espero que os livros sejam melhores. Chain of Thorns, que é o terceiro livro da trilogia As Últimas Horas, também da Cassandra Clare. Porque tipo assim, depois que eu terminei Chain of Iron, eu fiquei assim, descabeçada, eu fiquei louca. E eu tenho altas teorias e eu preciso saber como é que isso vai ser resolvido. Como que a revolução dessa trilogia vai ser feita? Porque eu não tenho saúde, entendeu? E por último, mas o mais importante, eu preciso da conclusão da trilogia As Maldições Ancestrais. Que é a trilogia de Malek. Que eu acabei de começar agora esse livro, que é Os Pergaminhos Vermelhos da Magia. A galera recorde vai lançar agora o segundo livro, que vai vir com brinde e edição do colecionador. E vai vir com a jacket pra esse livro aqui. Então assim, eu tô sem saúde e eu preciso avançar logo nesse livro aqui. Pra poder ler o segundo, que é o livro Branco Perdido, que já vai sair agora. E aí eu preciso de fato da conclusão. Porque eu quero estar em dia com Cassandra Clare, entendeu? 2. Respira. O último volume de uma série em andamento que você tá amando. Eu acho que eu não preciso fazer muita coisa além de mostrar o livro. Porque eu acho que ele diz por si só. Abril e maio, mês de ler, Reino de Cinza, finalmente conclusão de Trono de Vidro. E assim, eu amo a série de Trono de Vidro. Eu sou cadela, todo mundo sabe disso. E assim, eu não sei o que me aguarda. Eu tenho medo, eu tenho preocupação, eu sou cardíaca, entendeu? Eu tô com medo do que me aguarda. Eu não faço ideia do que me aguarda. Pergunta número 3. Pense no presente. Um livro que tá nitidamente te encarando da estante e que aguarda ser lido. Separei três aqui que eu comprei já há um tempinho. E eu tô muito ansiosa pra ler. E parece que não vem tempo. E eles tão me encarando, perguntando. E aí, Ana Karu, quando é que você vai ler a gente? Gente, o primeiro é Seasons of the Storm, da Ellie Cosimano. Já falei, tem unboxing desse livro aqui no canal. Já falei que foi um surto que eu tive com o Rick, a gente comprou esse livro. E eu tô muito ansiosa pra ler ele, só que eu não sei quando isso vai acontecer. E assim, esse livro tá me julgando. Porque eu ainda não peguei ele pra ler. O segundo, e a justificativa é praticamente a mesma. É A Curse So Dark and Lonely, da Bridget Kammerer. Kammerer? E assim, esse livro já tem aqui no Brasil, o segundo vai sair também. E eu ainda não li esse livro porque eu sou idiota, basicamente. Porque ele é um IA e é fantasia. E é meio que um negócio na vibe de Bela e a Fera. E eu preciso logo pegar esse livro. Eu não sei o que eu tô esperando, pra ser bem honesta. E por último, mais ou menos importante, These Violent Delights, da Chloe Gong. Que é, na verdade, um reconto de Romeo e Julieta, só que em Xangai. Então, assim, esse livro tá me julgando desde que ele chegou. Ele tá falando, ele tá olhando pra minha cara e tá falando assim, Sua otária, por que você não me lê? Quatro, A Mão Chega a Tremer. Uma edição dos sonhos que se tornou uma conquista. Ai. Primeiro e mais recente, porque eu separei alguns, é Chain of Iron, que é a continuação Chain of Gold, que eu comprei na pré-venda. E foi no puro surto. E eu já li esse livro, e eu já surtei horrores. E, tipo assim, essa edição é maravilhosa. E eu tava salivando pra ter um livro hardcover da Cassandra Clare. E tamo aqui, né? Segundo, que foi um parto pra ter essa edição, e todo mundo sabe disso, é Dance of Thieves, que é a edição em inglês de Dinastia de Ladrões, da duologia Dinastia de Ladrões, da Mary E. Pearson. E, tipo assim, foi uma luta pra ter esse livro aqui. Nossa, quem me acompanha na internet sabe? Eu não vou nem me justificar. E, assim, foi uma vitória na minha vida. E, por último, mas não menos importante, eu acho que essa aqui deve ser a maior de todas. Então, ela tem que ter um espaço especial nesse vídeo aqui. Que é a trilogia Tons de Magia, da Victoria Schwab, nessa edição de colecionador. E, assim, tem unboxing desses livros aqui no canal, então eu não vou mostrar detalhe por detalhe, mas é tudo. Só Deus sabe o quanto essa brincadeira custou. 5. Estresse. Um livro que foi uma tortura pra finalmente terminar. Então, esse aqui eu separei alguns que não são muito... Tipo assim, eu tenho ressalvas. O primeiro, que foi a leitura agora de março, do Projeto As Travars, é Um Estranho Sonhador, que já tem resenha, já tem resenha não, já tem discussão lá no canal do Edu. E o parto não foi terminar esse livro, o parto foi avançar nesse livro, porque eu gostei muito da história, gostei muito da premissa, gostei muito de tudo, mas o que me segurou nesse livro, o que não me fez devorar ele, foi a escrita. A história é muito cativante, mas o jeito que a Lainey Taylor conta a história é muito lento, e é muito floreado, e eu me perdi vários momentos da história. O segundo livro é Dama da Névoa, que é a continuação de Princesa das Cinzas. E eu gostei, assim, do livro e tal, mas... Sei lá, pra mim, a trilogia como um todo não tá funcionando. Eu tenho resenha do primeiro, eu achei ele muito parecido com o Tron de Vidro, uma coisa meio reciclada, assim, sabe? E eu quero reler, bem honestamente, assim que o terceiro livro lançar, pra eu realmente ter uma conclusão boa da trilogia. Então, eu li Dama da Névoa e fiquei, tipo assim, nada novo sob o sol, sabe? Então... O próximo, que assim, foi o livro que eu mais passei nervoso na minha vida, é a conclusão da trilogia Nunca Jamais, da Colin Hoover com a Taryn Fisher. Eu amei o primeiro livro, eu amei. O segundo, beleza. Agora, o terceiro foi a maior decepção que eu tive na minha vida. Eu li aquilo ali, eu ficava, nossa, mas que grande bosta. E eu fiquei muito frustrada com o jeito que foi finalizada a trilogia, eu não gostei da explicação que a autora deu, e, tipo assim, foi um parto terminar essa trilogia, porque ela tinha muito potencial. O último, mas o mais importante, é uma trilogia que eu li há muito tempo, e eu lembro de ter ficado bem decepcionada com o final, e, tipo, avançar naquela história só pra ver aquela conclusão ridícula, foi, assim, passei nervoso, sabe? E que é a trilogia reiniciada da Terry Terry, que o último livro, assim, é um desastre. Seis, O Surto Veio. O livro que você comprou por impulso. Então, esse aqui eu tenho dois, mas que, tipo assim, foi por impulso, mas também por um pouquinho de vontade de ler. O primeiro é The Priority of the Orange Tree, da Samantha Shannon, autora de The Bond Season. Então, comprei esse aqui um pouco no surto, apesar da edição ser maravilhosa. Ele não tava na minha lista da Amazon, foi no puro surto mesmo. Mas eu ainda assim, tô com muita vontade de ler, e vem muito aí, porque eu gostei muito da premissa dessa história aqui. E o segundo, que foi a compra que eu fiz junto com o The Priority, é The Inheritance Trilogy. Olha o tamanho desse negócio. Mas, de compensação, são quatro livros dentro desse livrão aqui. E foi um impulso também, porque eu não conheci a autora, eu não sabia nada da história, e fui lá, li esse nome, e falei, nossa, que incrível, peguei e comprei. Então, sete e última, é Hora de Visualizar, uma meta que você já cumpriu. Acho que a meta mais importante desse primeiro semestre é finalizar dois terços do Grisha Verso, da Libardugo. Então, eu consegui, graças a Deus, pra eu estar pronta pra série, de fato. Por isso que eu ainda não li os que faltam. E a trilogia Shadow and Bone, da Libardugo, já tem resenha aqui no canal, então eu não vou ficar me alongando. E a duologia Six of Crows, que ainda tô com sentimentos, assim, a flor da pele. Então, vai ter resenha, se já não tem resenha, vai ter resenha aqui no canal. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, e responde essa tag aqui nos comentários, pra mim, pra eu ver o que você ia colocar nessa tag ansiosa. Então é isso, gente. Meu beijo pra vocês, fique com Deus, e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!